Cupy 8 Life Soul Deer Cowboy Nossa Nossa Senhora Eu vou fazer o Neil Ness X Montado num cavalo cantando I wanna take my worth To New Old Town Road Dorona Run till I Come No more Gonna take my worth To New Old Town Road Dorona Run till I Come No more Oh my god, the worst is in the back, uh, worst at this attack Mad is mad, it's mad, it's bad, now the worst is bling in the night I don't want no worst, uh, you can't name for force, uh I don't mean no vetting, you're paying no one for force Can't nobody tell me nothing He come and tell me nothing Can't nobody tell me nothing He come and tell me nothing Runnin' round the tractor and all in my van I don't want no vetting, I don't want no vetting My life is a movie Can't nobody tell me nothing é um e vai jogar be-do-ar e tal jogando sua mãe acho que vai fazer seis as comem que faz um cavalo Cara, pelo amor de Deus Como faz um cavalo Pelo amor de Deus Cara, me vem um bagulho na cabeça, mano Se der certo, cara Calma, assim ficaria feio Meu Deus do céu Cowboy anda com o cavalo, né? Fala que sim Não é pra rir Porra Tô me esforçando aqui, caralho Desculpa, líquido Deixa eu ver Então, vamos lá. Vamos lá.